E salve, salve rapaziada, veterinária, trazendo aí pra vocês mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui mais um mapa, mano, o próximo vídeo provavelmente vai ser Sprout 1250, beleza rapaziada? Vou trocar um pouco o conteúdo, não posso postar só o mapa, né, senão fica um pouco enjoativo aí pra vocês, e eu fiz esse mapa aqui rapaziada, o intuito dele é, cada um entra no seu corredor e vai direto pro meio, beleza? Como vocês podem ver aí, todo mundo vai chegar no meio ao mesmo tempo, mais ou menos, a gente vai estar jogando aí com 5 Brawlers, e é isso, se vocês gostarem do vídeo não esqueçam de deixar o seu like, se inscreva no canal se vocês ainda não é inscrito, ative o sino das notificações, e bora pro vídeo doidão! Então, bora lá rapaziada, primeiro vídeo aqui, e vai todo mundo de coach, beleza? E é isso, bora lá pro meio, vamos ver quem é que vai chegar primeiro, engraçado você Copas, tá bom, bora lá rapaziada, bora lá, bora lá, bora lá, coachzão aqui vai dar resposta rapaziada, o que vocês acharam dessa nova skin aí, mano, curti muito, é, o problema é que é com dinheiro aí, né, muitas pessoas não vão poder comprar, mas quem sabe um dia aí vocês não conseguem. Ou mesmo, ou mesmo, copinhos, você é ruim, copinhos. É seu, você que criou? Eu mesmo. Cadê? Eu quero ver, eu quero ver onde ele tá, onde ele tá. Mateu! É mesmo, tem o coach Piu Piu. Mateu! Ponga emote, ponga emote. Não, é, deu uma alterada. Pode, pode matar. Mudei, mudei. Ai, 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 calma família, calma. Aqui eu tomei um pente, o BKL tá ruim ali também. Luizito foi focado, amassado. É que amassaram o Luizinho. Isso, se mataram aqui, filho, vou pegar dois por... Ai, passa, meu Deus, coach. Hã, vai. Nossa, mano, ele buga muito nesses quadradinhos. Sim, muito. Nossa, quem quebrou, quem quebrou? Quem quebrou? Não é possível. Ai, calma aí, calma aí, família. Ai, 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 gente. Calma aí. Eu tô muito devagado, eu saí do anoto fire só, desculpa. Foi o Wesley, sei lá, que eu matei. Ah, matei dois, filho. Você nem vê. Ai, ai, calma, calma, calma. Calma aqui que eu tô desviando, tô metendo a mov... Sai, Caio, o Lirio tá aí, Caio. Para de me focar, moleque. Deixa eu vivo. Nossa. Aqui, aqui, aqui tomou, aqui tomou. Rapaziada, aqui eu vou ganhar pro vídeo ficar bonito, beleza? Bora lá. Lirio na movimentação ali. Muito rato. Ai, nossa. Ah, não. O cara apelou, rapaziada. Adultou, não valia ult. Eu falei pra ele. Bora lá pra próxima partida. Bora lá, rapaziada. Começando aqui a segunda partida. Todo mundo de Piper agora e bora ver aqui no que que vai dar isso, hein. Bora lá, bora lá. Ah, chora aí, Caio. Chora aí, chora aí. Chora aí que eu não quero saber. Olha os caras com a pinça. Bora lá, bora lá. Mano, eu consegui quebrar uma vela com o tiro da pipe. Uma. Não é possível. Não é possível. Não ouvi o BB mesmo. É isso? É o Piper da Delta? Não. Minha Piper eu não sei o que eu não sei o que é isso. Calma, calma, que eu tô chegando no meio aqui, família. Boa, boa. Boa, boa. Que? Eu não mexi em nada, eu não mexi em nada. Aqui eu achei fácil, família. Matar o Caio, pegar dois Power Cub. Nossa! Calma. Caramba, quebraram muito. Quebraram muito dessa vez, família. Eu acertei um tiro. Ai, calma, calma. Aqui eu tô safe, aqui eu tô safe. Aqui eu vou quebrar um pouco mais do mapa. Aqui eu vou... Aqui tá safe. Calma que eu dei um bala torta no Copas. Vou dar outra, se ficar atirando, vou dar outra. Se ficar atirando, vou dar outra. É, pula não, boba. Não, não. mimimi 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 aí calma família, esses caras tão me cercando aqui eu não tô gostando disso, acertei um no Steel bora lá copinho eu não confio não os caras são muito bons aqui o Steel morreu também bora lá rapaziada, terceira parte daqui todo mundo de rico comprei comprei esse ricochete aqui mano, dourado muito da hora, curti bastante ele bicho, do, pra, não eu curto hein, eu curto hein eu curto hein, esse rico aqui é bonito a skin de que, não né é mesmo, mas, ah mas o rico, essa skin aí não chegou no mesmo tempo do morto isso aí foi depois acho que não bora lá rapaziada rapaziada, de rico mano, é muito complicado aqui no meio de rico é muito complicado eu acho que eu cheguei, eu nasci eu nasci no lugar, no lugar bom família não é possível mano, focou dois em mim família essa daqui eu morri de primeira mano ah família, eu achei que ia dar bom ali pra mim mas focou dois em mim mano aí, aí deu ruim pra mim ó o Matheu, ó o Matheu cuidado Matheu, você vai morrer ai Wesley ai era a bala dele mesmo tá muito ruim mesmo vai continuar ruim assim que eu não vou trocar nada vai continuar ruim que eu não vou trocar nada boa Matheu boa Matheu boa Nauti alto aí, alto aí Boana gordo, alto aí está dando bom alto aí está dando bom Boana, Boana alto aí, alto aí, alto aí alto aí, alto aí e o Volkan ganhou começando aqui a terceira partida é a quarta né, é a quarta é verdade quarta partida todo mundo oito bit bora lá eu esqueci do da Piper esqueci da Piper só lembrei do coach e do rico meu Deus, o bicho é gordinho ele não passa no quadrado ele passa, mas passa apertado mano bicho é gordo ah mano, o cara bobão ali tem emoji de tudo gemado gemado, você é gemado você é gemado bora lá, bora lá, bora lá bora lá ai, 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 ai calma, vou passar aqui vou passar aqui vou passar aqui aqui eu já estou chegando aqui eu já estou chegando no meio que eu sou muito rápida mano, ganhei o coração da Bia na secundária mano, meu Deus bora lá rapaziada vou concentrar agora aqui que eu estou chegando no meio da treta e aqui de oito bit nesses corredores vai dar ruim, hein só pra avisar aqui eu já estou ruim aqui já já está ruim pra mim aqui se eu sair daqui vai focar dois em mim família, então vou ficar aqui por um bom tempo mentira vou dar um vou dar um pente aqui no caiozeira calma aqui eu dei mais um pentezinho no caiozeira Luizito só atira no ai, calma caiozeira calma oh, não vale jogar torreta em cima de mim e teleportar que isso é feio dói boa caiozeira nossa, amassou coitado do Luizito aqui eu estou safe família boa caiozeira boa caiozeira jogou muito rapaziada aqui está muito complicado muito 8-bit eu não estou gostando disso acho que você está de sacanagem não é possível bora lá rapaziada bora, bora, bora aqui aqui eu vou teleportar ali para baixo família aqui eu achei fácil matar o Wesley aqui tem mais ah, sai daqui moleque sua criança ai, quase eu ganhei família ainda quase, quase Lirião é mono 8-bit aí nem acontece bora lá para a última partida essa é a última partida do vídeo aqui começando bora lá, bora lá Eugênio Eugênio ai, ai não consegui entrar no corredor consegui bora lá, bora lá rapaziada Eugênio é muito da hora mano porque o primeiro que puxar vai vai amassar o mapa inteiro então vocês vão ver aí bora lá, bora lá calma mano não estou conseguindo passar pelo corredor passei 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 não, estou meio gordo aqui mano mas acontece tá ligado ah, você tá muito você tá treinando muito né Lirio você consegue passar tranquilo você para vamos ver se você consegue agora ah, passou de boa para de ser bom aqui o Lirio vai morrer que eu vou amassar ah, não calma BKL rapaziada quem pegar a ult aí não me puxa beleza que eu não quero ser o primeiro a ser puxado não é possível puxei o Wesley puxei o Wesley puxei o Wesley puxei o Wesley ah, timinho timinho, beleza beleza vamos fazer timinho vamos bora, bora, bora aqui nós fez timinho família não quero nem saber aqui eu puxei que eu sou muito bom que eu puxei aqui eu puxei que eu sou muito bom bora lá Wesley calma Wesley calma Wesley calma Wesley recua, recua ai Wesley eu ia irritar ele mano vai, vai, vai vai mesmo nós fez um time aqui do showdownzinho dos pro players filho aqui nós não trai não mano que aqui é amizade tá ligado e boa boa sorte pro Lira aí família aqui eu peguei ult aqui aqui o Wesley vai se matar porque ele é da parceria das amizades do Brawl brigadão Wesley é isso tamo junto família você é louco mano é possível rapaziada então é isso o vídeo vai ficando por aqui se vocês gostaram não esqueçam de deixar o seu like beleza minhas redes sociais vai tá todas aí na descrição se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho se vocês quiserem uma parte 2 desse mapa se vocês curtirem bastante deixa aí nos comentários que eu posso tá trazendo uma parte 2 beleza próximo vídeo provavelmente eu vou tá trazendo aí Sprout 1250 vou tá upando ele amanhã e é isso rapaziada valeu e até o próximo vídeo falou